Pra todas as mulheres presentes Ela é top, ela é chique, essa mina ostenta Luz de beleza, ela sobe, ela desce, essa mina arrebenta Ela é top, ela é chique, vem mulher, essa mina ostenta Luz de beleza, ela sobe, ela desce, essa mina arrebenta Ostenta por moçura e sensualidade Quando vai no chão, os mano pira, parece miragem De vestido ou sainha, ela é sempre atração Vem dando show, DJ para tudo e só tudo é mozão Ela é top, ela é chique, essa mina ostenta Luz de beleza, ela sobe, ela desce, essa mina arrebenta Ela é top, ela é chique, essa mina ostenta Luz de beleza, ela sobe, ela desce, essa mina arrebenta Ela não depende de homem Arrasa com seu corpão, no camarote, no baile funk Dá um show de ostentação e bateu recorde no YouTube E foi pra televisão Rio de Janeiro, maravilhosa, desfilou no carnaval Lá em São Paulo, na praia de Santos, gostosa Foi sensacional, em Porto Alegre, Minas BH Fez a torcida do time cantar Em Fortaleza, Recife, Vitória, MC Filhão Fez a gata dançar Ela é top, ela é chique, essa mina ostenta Luz de beleza, ela sobe, ela desce, essa mina arrebenta Ela é top, ela é chique, vem mulher, essa mina ostenta Luz de beleza, ela sobe, ela desce, essa mina arrebenta Hoje tenta formosura e sensualidade Quando um vai no chão, os mano pira, parece miragem De vestido ou sainha, ela é sempre atração Vem dando show, o DJ fala tudo e só tudo é mozão Ela é top, ela é chique, essa mina ostenta Luz de beleza, ela sobe, ela desce, essa mina arrebenta Ela é top, ela é chique, essa mina arrebenta Luz de beleza, ela sobe, ela desce, essa mina arrebenta Luz de beleza, ela desce, essa mina arrebenta Luz de beleza, ela desce, essa mina arrebenta